E aí, doido? E aí? Então, doido, nós temos que achar uma função aí pra nós aqui nesse tal de Clash of Clans, parceiro. Você já reparou aí que tão usando todo mundo, tão usando até aquelas Valkyria lá, mano, aquelas negra de cabelo ruivo lá, ninguém usava antes no jogo. E agora só tô vendo aquelas mulher indo pras guerras, tal, uma doideira, parceiro. Essa crise aí no Brasil, esse trial de impeachment aí, se nós não achar uma função logo pra nós aí nesse jogo, nós vamos perder aqui esse emprego. Você não acha que a gente tem que achar uma função aí, senão nós estamos ferrados nesse jogo? É verdade, cara. O que você acha aí que a gente pode fazer pra melhorar essa história aí, cara? Então, doido, sabe aquele cara lá que é tal de Bruno PH, que é o nome dele? Sei lá como é que é essa porra. Aquele menino que fala lá que é o mais insano aí, mais insano desse YouTube aí. Ele fala desse jeito assim, fala que vai dar merda, não sei o que, não sei o que. Parece aí que ele tá achando uma função aí pra nós, vamos ver aí, vamos ver se é replay dele aí hoje nesse vídeo, vamos ver se a gente consegue copiar aí. Ó, então vamos ver aí esse ataque desse tal aí de Bruno, mais insano aí do YouTube. Fala galera, mais um vídeo, canal Playhard, canal mais insano do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. Galera, cês viram aí essa zoeira aí no começo do vídeo? Foi somente aí pra dar uma descontraída, muita gente deve ter achado ridículo, mas eu não tô nem aí, a zoeira não tem limite, não pode parar. Eu quero mostrar um replay de ataque com lançadores na guerra, é isso mesmo galera. Consegui executar um ataque aí com lançadores e valquírias na mesma composição aí do exército? E eu achei muito interessante, será que é nesse caminho que vai seguir, pra encontrar aí uma função boa pros lançadores aí no jogo? Que eles tão sendo muito deixado de lado, ninguém tá querendo usar eles pra nada. E bora lá ver como que funcionou aí esse Valkidor. Pra quem comentar aí que eu tenho que chamar as estratégias igual os gringos chamam, eu chamo do jeito que eu quiser, porque o bagulho aqui é insano, parceiro. Se eu quiser chamar de Valkidor eu chamo, se eu quiser chamar de Lancequíria, sei lá de que que vai ficar esse nome aí, eu chamo também, eu chamo a estratégia do jeito que eu quiser. E bora assistir esse replay, tamo junto. Olha só galera, não era aquela vila que cê pensa, nossa, que centro de vila 11 insano, parceiro. Não era uma vila muito boa, tinha defesas aí algumas maximizadas, praticamente aí quase todas maximizadas, tirando aí o morteiro agora que tem o novo nível e tal. Os muros aí não são muito bons também pra um centro de vila 11. Os heróis aí, Rainha 40, Rei 30 e Grande Guardião nível 10, uns heróis aí no nível bom também, consideravelmente bom. Comecei esse ataque com a Rainha e as Curadoras pra dar uma limpada aqui nesse lado da vila. Não tinha muitas defesas aqui desse lado da vila, então era bem tranquilo da Rainha aí levando ali algumas construções, defesas. Tinha ali armazenamento de ouro, coletor de elixir, acampamento. Tinha muita coisa aqui por esse lado, uma arqueira aqui pra já ir limpando pra acelerar o processo da Rainha Arqueira depois. Já pegou o Rei Bárbaro ali, já destruiu de quebra. Grande Guardião que tava na defesa, já caiu também. Continuando aí o ataque, canhão caindo. Já tem muita construção dessa vila derrubada e a Rainha Arqueira continua aqui indo pelo lado de baixo. Por aqui galera, feitiço de salto. Golem no castelo do clã. Magos pra limpar aqui esses coletores, esse quartel negro. Joguei o Grande Guardião, joguei alguns quebra-muros e agora nessa inserção aqui vai entrar aí os lançadores. Tinha levado nove lançadores, nove Valkyrias com a habilidade do Grande Guardião na hora que a Artilharia Águia atirar ali. Vai dar pra deixar eles imortais aí, sem sofrer o dano dessa defesa aí. Artilharia Águia, feitiço de gelo, dois feitiços de cura. Vocês já viram aí que os lançadores entraram junto com a Valkyria, limpando tudo que tem no meio da vila, parceiro. As Valkyrias tão rodando o machado muito rápido no meio da vila. Os lançadores com feitiço de fúria, se vocês viram num vídeo que eu fiz um tempo atrás, eles batem muito rápido com o feitiço de fúria e eles conseguiram ajudar a limpar bastante coisa. Vamos pausar o ataque aqui e vamos ver o que está acontecendo aqui. Vocês podem ver que por aqui a Rainha Arqueira limpou tudo, por aqui as Valkyrias junto com os lançadores limparam tudo e ao mesmo tempo que as Valkyrias estavam entrando por aqui por esse feitiço de salto, os lançadores estavam ajudando a limpar os prédios que estavam do lado pra dar esse efeito aí de afunilamento e mandar as Valkyrias justamente pra onde tinha centro da vila, Torre Inferno. Depois os lançadores pularam lá no meio da vila também e até agora vocês podem ver aqui com esse morteiro que tem um grupo de lançadores que está batendo na Torre Inferno e a bola dele está quicando. E aí a bola de pedra dele está quicando e está batendo nesse morteiro aqui de trás. Parece que não faz muita diferença agora, mas no final do ataque esse tanto de vida que o lançador vai tirando mesmo sem querer do segundo prédio que bate a bola dele depois que quica faz muita diferença. Vocês vão ver que eu vou continuar aqui esse ataque. A Rainha Arqueira vai ficar viva sozinha junto aí com o Grande Guardião e Curadoras. Então todos esses pontos de vida que foram tirados aí dessas defesas e prédios que estavam em volta vão facilitar pra Rainha Arqueira destruir eles mais rápido enquanto as Curadoras recuperam a vida dela. E aí teria chance de ter sido um 100%. A Rainha Arqueira está viva destruindo esses prédios aí, essas defesas que estão separadas, não tem muitas defesas juntas. Então a minha Rainha Arqueira teria conseguido destruir todos os prédios dessa vila se tivesse um pouco mais de tempo. Como não teve esse tempo aí, somente 82%, eu vou deixar rolando um ataque mais uma vez aqui pra vocês verem. Enquanto eu finalizo esse vídeo, colocar duas vezes de velocidade aqui. Na hora que chegar na parte dos lançadores, eu coloco de novo pra ficar na velocidade normal. E é isso aí galera, se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like aí. Se vocês curtiram a conversa aí dos lançadores, se vocês curtiram essa estratégia de lançadores com Valkyrias, deixa o like aí que vai me ajudar muito. Eu fico pensando às vezes se a Supercell vai fazer alguma coisa pra dar uma melhorada aí na eficiência dele. Pra galera começar a utilizar mais ele aí, que ele tá bem parado. A gente por exemplo pegou guerras aí contra clãs tops de guerra do mundo e não viu ele aparecendo muito, pelo contrário, não vimos ninguém utilizando eles ainda nas guerras com muito sucesso, seja pra 3 estrelas ou pra 2 estrelas com uma porcentagem alta. Então tá na hora né Clash of Clans, tá na hora né Supercell. Demorou tanto pra lançar uma tropa nova e quando lança, todo mundo fica decepcionado porque ninguém tá conseguindo utilizar ela de uma forma muito insana, muito top. E é nóis galera, like no vídeo se curtiu, canal PlayHard, tamo junto sempre, fui!